Logo, Topolinho! Recentemente, o Santos denunciou seu ex-presidente, Modesto Roma Júnior, por estelionato e fraude cometidos no exercício do poder. No final de 2019, o Cartola foi expulso do clube. Outros dois nomes ligados ao Santos também foram investigados. O Peixe alegou que Modesto utilizou-se do escritório Bonassa Bucker para embolsar dinheiro alvinegro nas principais ações judiciais. Entre os casos citados estão o de Neymar, o da Doyin Sports, que é aquela do Renato Duprá, e a Teísa, que é a terceira estrela. Que é aquela que tinha um monte de gente pegando o percentual do jogador do Peixe. O valor do desvio foi avaliado em 13 milhões de reais. Após a investigação policial, o inquérito chegou ao Ministério Público, que opinou pelo arquivamento por falta de provas. Na última sexta-feira, o juiz Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, da 2ª Vara Criminal de Santos, acolheu a manifestação da promotoria e ordenou o arquivamento do inquérito.